Um autor desconhecido escreveu, certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor, e outros sentimentos, habitavam uma pequena ilha. Certo dia foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado o amor cuidou para que todos os outros se salvassem falando. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigarem num morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que iria se afogar, correu a pedir ajuda. Ao que ela respondeu, não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse, sinto muito, mas você vai sujar meu barco. Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou, amor, estou tão triste, que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre, que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava, um senhor idoso e ele disse, sobe, amor que eu te levo. O amor ficou tão feliz que se esqueceu, de perguntar o nome do vilinho, chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos. Ele perguntou a sabedoria, dona sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu, o tempo, o tempo, mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dentro todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinado que tudo tem sua hora e local certos. É ele quem cicatriza as feridas, das profundas dores, colocando algodão anestesiante, nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo quem desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando, o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades, e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é enfim, um grande mestre que ensina, sem pressa, aguarda um tanto mais, e espera que cada um por sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo em verdade, que nos, demonstra no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade, e permanece conosco para sempre. Nesse mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer, e o tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de colher, tempo de derrubar, e tempo de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntalás, tempo de abraçar e de se afastar, há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra, e o tempo de paz, mas sempre, é tempo de amar. Há o tempo de paz, mas sempre, é tempo de paz. Há o tempo de paz, mas sempre, é tempo de paz.